PASCAL PASCAL Senhor Presidente da Distrital do PSC do Algarve, Doutor Soroco Emílio, que aqui nos deu as boas-vindas, e que é o Presidente da Câmara de Loulé, à estrutura distrital e nacional da JSD, que aqui ainda não teve voz, mas com certeza terá um abraço também muito reconhecido por todo o apoio enorme que tem conseguido dar, quer ao PSD, quer a mim próprio, nestas batalhas que travámos durante este ano. Queridos amigos, foi precisamente há um ano atrás que na festa do Pontal o país ouviu do PSD uma proposta clara de mudança do país. Tinha sido eleito em março de 2010 Presidente do PSD e justamente nesta festa que o nosso companheiro Mendes Bota durante anos conseguiu manter viva, foi nessa festa do Pontal há um ano atrás que se iniciou uma caminhada que trouxe a Portugal um governo novo, mas também um projeto de mudança para o país. O ano passado os portugueses perceberam aquilo que já era evidente para muitos, mas que nos custa sempre a admitir. tínhamos ido longe demais, enquanto país. Gastámos o que não tínhamos, comprometemos o futuro durante vários anos com impostos futuros para pagar obras, algumas delas que não seriam necessárias, outras que teriam alternativas mais baratas. com isso o país percebeu que não tinha retorno. Não era possível deixar Portugal como estava. Nós tínhamos acabado de ver o que se tinha passado com a Grécia há um ano atrás. E toda a volatilidade financeira, toda a incerteza nos mercados financeiros permitiu que o ano passado o principal partido da oposição que na altura era o PSD tivesse proposto ao governo de então uma proposta ampla que permitisse, no curto prazo, com o aumento de impostos, corrigir a situação financeira, mas depois implementar um programa de reforma estrutural da economia portuguesa que começasse no Estado, mas que abrangesse também todas as estruturas económicas. Demorámos um ano a adquirir o direito a fazer essa mudança. Mas eu julgo que quando olhamos para trás desde agosto de 2010 até agosto de 2011 nós temos razões para acreditar que fizemos bem em ter dito a Portugal que não se podia andar para trás e que era preciso mais do que um novo governo mudar de vida no país fazendo uma reforma que permitisse que aqueles que com mérito queriam criar emprego aqueles que procuravam atrair capital estrangeiro aumentar o espaço da iniciativa privada responsabilizar mais os agentes públicos trazer uma nova ética para os cargos políticos dizer aos mais jovens não estamos a gastar por conta daquilo que vocês hão de ganhar no futuro essa proposta ambiciosa tornou hoje o país depois das eleições mais confiante porque os portugueses sabem hoje que os sacrifícios que vamos fazer e que estamos a fazer são para acabar com o empobrecimento e com a dívida para virar uma página negra na nossa história e abrir uma página de esperança para aqueles que querem olhar com a cara lavada e de espinha direita o futuro e os mais jovens em Portugal o ambiente que se respira é portanto totalmente diferente não temos hoje a crispação política que se viveu nos últimos anos em Portugal não andamos a tirar culpas uns aos outros não andamos a prometer aquilo que não sabemos se podemos fazer o país de certa maneira hoje regressou à normalidade a uma normalidade que é necessária para que as pessoas façam o que têm a fazer sem andarem a recriminar os outros já disse várias vezes mas quero repeti-lo porque é importante não esquecer não iremos construir o nosso futuro a ajustar contas com o passado vamos simplesmente fazer aquilo que sabemos que temos de fazer por isso quando alguns dizem que muitas das medidas que estão a ser tomadas em tão pouco tempo são adversas para os portugueses aqueles que gostariam que o governo num momento de crise desse mais subsídios oferecesse mais emprego público em vez de apertar as contas as alargasse os que esperam do governo isso não são realistas não podem estar a falar com sinceridade ninguém resolve nem numa família nem numa empresa nem num país um problema de excesso de despesa com mais despesa nós sabemos que é assim custa muito admitir mas é preciso depois não esquecer todos os dias este governo tomou posse ainda não há dois meses e nesses dois meses quase que leva de exercício desde que constituiu os próprios gabinetes até que há uma semana atrás fixou os limites de despesa para 2012 este governo tem cortado despesa todos os dias mas todos os dias porque sabe que não há outra maneira de proceder tivemos portanto de olhar para os portugueses e como disse o antigo ministro das finanças sem tempo para nos sentarmos tivemos de mostrar aos portugueses e também à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional que iríamos cumprir religiosamente aquilo que tinha estado na base do acordo que permitiu a ajuda a Portugal ainda há quem pense que Portugal está a ser castigado pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional mas deixem-me dizer-vos que o que está a acontecer é uma ajuda dos nossos parceiros europeus e do Fundo Monetário Internacional para que nós possamos fazer o nosso trabalho sem uma crise ainda mais grave como a que atravessaríamos se não estivéssemos a ter ajuda era portanto decisivo mostrar a quem nos ajudou que cumpriríamos tudo aquilo que ficou acordado tomámos mais de uma medida por dia para que isso fosse possível e no final desta semana a designada Troika que representa o Banco Central Europeu a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional concluíram o seu primeiro exame a um governo que não teve tempo para respirar mas que cumpriu todas as medidas que estavam acordadas mesmo quando parecia impossível que os prazos fossem respeitados e se essa avaliação positiva teve lugar é importante dizê-lo foi porque não estivemos a perder tempo com comentários lançámos-nos ao trabalho no primeiro dia era importante garantir que se cumpria tudo o que se tinha prometido mas mais do que isso que seríamos capazes do nosso próprio mote e vontade levar mais longe aquilo que era preciso fazer e foi por isso porque levámos mais longe quisemos ser mais ambiciosos do que aquilo que estava no programa acordado com a União Europeia que foi um do Ministério Internacional que quando as coisas começaram a correr mal em termos sistémicos na Europa isso teve de fazer uma cimeira extraordinária ao nível da zona euro Portugal não foi comparado à Grécia e foi tratado como a Irlanda como dois países que sabem recuperar o seu orgulho sabem cumprir com as suas obrigações e iniciam um processo de transformação estrutural que trará de novo o crescimento económico aos nossos países foi isso que permitiu esse pré-exame favorável de todos os nossos parceiros europeus na zona euro quando assumimos funções toda a gente sabia íamos enfrentar um desafio gigantesco uma coisa é negociar um programa de ajustamento macroeconómico outra coisa é executá-lo o orçamento de Estado para 2011 que foi aprovado com o apoio do principal partido da oposição que era o PSD o ano passado na Assembleia da República esse orçamento estipulava que deveríamos ter um déficit de 4,6% do PIB este ano todos se recordam qual foi o déficit o ano passado foi superior a 9% cumprir aquele orçamento de Estado significava portanto cortar quase 5% ao déficit e a maior parte das medidas que estavam adotadas eram medidas do lado da despesa significa isto que se este novo governo cumprir nos quase 5 meses de mandato que terá em 2011 o orçamento do anterior governo que o anterior governo não cumpriu nos primeiros 6 meses só isso bastaria para que nós conseguíssemos atingir um resultado extraordinário este ano mas é isso mesmo que nós vamos fazer e vamos fazê-lo e estamos a fazê-lo com uma dificuldade adicional é que afinal o cenário macroeconómico se tinha alterado não apenas porque era prevista uma recessão maior do que estava inicialmente previsto mas também porque encontramos relativamente às contas públicas um desvio que complica muito o objetivo que tínhamos traçado tínhamos duas possibilidades ou honrávamos as tradições e fazíamos de conta que não se passava nada e aquilo que se passou esta semana de ter um exame favorável da Troika ter-se-ia convertido num pesadelo enorme para Portugal que era o de começar o seu programa com um chumbo na avaliação externa ou fazíamos de conta e todas as esperanças dos portugueses iam por água abaixo ou olhávamos para o problema informávamos Portugal informávamos os nossos parceiros europeus e ao mesmo tempo tomávamos medidas para resolver esse problema disse o Ministro das Finanças e bem o pedido que fizemos a todos os portugueses de uma sobretaxa extraordinária no final do ano é um pedido que não é fácil de fazer e não é a forma ideal de resolver os nossos problemas nós preferiríamos que não tivesse sido assim nós gostaremos de ser julgados ano a ano de mandato pelos resultados de despesa que consigamos cortar em Portugal e aceitamos esse julgamento que é um julgamento implacável mas que nós iremos sofrer como quem presta boas contas daquilo que está a fazer mas disse o Ministro das Finanças e bem quando é preciso resolver um problema com rapidez não há outra forma de o fazer entre ignorar o problema ou resolvê-lo nós escolhemos resolver o problema eu julgo que os portugueses saberão apreciar a diferença entre fazer de conta e resolver os assuntos iniciamos o nosso trabalho tomando medidas difíceis o corte de despesa que foi solicitado a todos os Ministros a todo o Governo que é como quem diz a toda a administração do Estado não tem paralelo nos últimos 50 anos em Portugal e é bom frisá-lo bem porque às vezes quando lemos os títulos dos jornais ou ouvimos as peças nas televisões ficamos com a ideia de que é tudo tão normal mal evidentemente porque sabemos que estamos a fazer um sacrifício grande e um esforço grande mas achamos já de tal modo normal que nem nos damos conta do que estamos a fazer mas deixem-me dizer-lhes o que estamos a fazer nós estamos a passar pela maior prova que um país em democracia tem memória de ter realizado cortando quase 10% da sua despesa corrente em apenas um ano há gente que pensa que talvez não seja difícil fazê-lo sem ser em democracia mas por essa mesma razão o desafio que enfrentamos é gigantesco aquilo que se exige de cada um dos portugueses não é apenas paciência e espírito de sacrifício é também que consiga no seu dia-a-dia cada um de nós ter a noção de que o que estamos a fazer ficará na história na história da Europa e na história da democracia não houve que eu tenha memória ou que tenha estudado nenhum país que em tão pouco tempo tivesse ousado propor-se reduzir desta maneira as despesas do Estado e ao mesmo tempo lançar uma reforma estrutural que volta a trazer o crescimento como nós estamos a fazer há cerca de 15 anos atrás 15, 20 anos atrás alguns países nórdicos na Europa atravessaram momentos de grandes dificuldades como nós estamos hoje a atravessar também com a diferença no entanto de que o ambiente internacional não era tão desfavorável como é hoje às democracias europeias é por isso que o mundo inteiro tem os olhos postos em Portugal em Portugal e na Irlanda mas como sabem a Irlanda tinha sobretudo um problema com o sistema financeiro enquanto que o nosso é sobretudo um problema de despesa pública e de despesa privada por isso o olhar que o mundo inteiro tem hoje para Portugal é quase único não há dúvida que toda a gente quer saber se é realmente possível salvar a situação portuguesa como nós nos propomos fazer isso exige como eu dizia há pouco um esforço tão grande cheguei a dizer um esforço colossal pelo qual o governo responderá em primeira linha mas que o governo não consegue fazer sozinho é um esforço que tem de ser acompanhado por todos os portugueses tenham eles votado neste governo ou não estejam eles sindicalizados em centrais sindicais que estejam mais abertas ou mais fechadas às mudanças tenham eles escolhido partidos que tenham ainda uma visão distorcida eu ia dizer demasiado idílica mas talvez se fosse um comentário demasiado generoso da minha parte portugueses que tenham apostado ainda assim em soluções antigas ou que tenham ajudado a votar na mudança de governo quaisquer que sejam as origens desses portugueses situem-se eles naquela faixa pequena dos mais ricos que absorvem hoje grande parte do rendimento da nossa sociedade sejam aqueles que têm menos e que por isso fazem mais sacrifícios todos os dias todos serão necessários para fazer esta mudança aquilo que os portugueses esperam é que o governo dê o exemplo o exemplo de transparência como nós demos de não ter cobardia de não nos refugiarmos em fórmulas complicadas para tomar as decisões tomando-as simplesmente e anunciando-as sejam elas aumentos de transportes seja o aumento do IVA na eletricidade seja o aumento que também vai ter lugar das taxas moderadoras na área da saúde nós sabemos que é preciso coragem para tomar estas medidas uma coisa é pô-las no papel outra é dar a cara por elas nós precisamos de o fazer com coragem e temos de o fazer com simplicidade explicando às pessoas que quando se gasta demais a única maneira é gastar menos e isso num estado de quem muita gente vive pode custar muito a muita gente mas é a única saída que nós temos para Portugal ora se o governo dá o exemplo o governo tem moral para pedir aos portugueses que façam desse exemplo o seu próprio exemplo todos os dias deixem-me dar apenas dois ou três exemplos disto nós em 2011 e 2012 só na área da saúde vamos ter de gastar entre menos 10 a 15% daquilo que estamos habituados a gastar e não há outra possibilidade só há uma maneira de cumprir isto é que todos os profissionais de saúde a começar nos médicos nos enfermeiros nos auxiliares em todos aqueles que intervêm no processo da saúde todos os dias pensem como é que podem atender os seus pacientes como é que podem num hospital ou num centro de saúde ou numa clínica privada que seja paga pelo Estado como é que consegue atender tão bem como antes melhor se for possível gastando menos não há nenhum ministro com cara de mal que consiga impor as regras a toda a gente queridos amigos esta é uma batalha em que estamos todos metidos ou remamos todos para o mesmo lado ou é difícil manter o barco a navegar o governo precisa de dar o exemplo para todos os dias manter viva a confiança dos portugueses na sua atuação mas aqueles que estão à espera que o governo falhe desenganem-se este governo tem humildade suficiente para saber que a vontade de mudança do país tem de ser liderada pelo governo mas tem de ser assumida todos os dias por cada um dos portugueses sem distinções sejam eles trabalhadores do Estado estejam eles a dar o litro na sua empresa para que ela não feche sejam empresários que se desmultiplicam todos os dias para ter a garantia de que podem continuar a pagar os salários aos seus trabalhadores sejam os trabalhadores dessa empresa que devem todos os dias aplicar-se para que essa empresa tenha mais sucesso consiga vender mais consiga dar mais emprego e mais crescimento a todo o país todos vamos ser precisos para fazer esta mudança em Portugal quero concluir fazendo um apelo muito especial não apenas às forças políticas mas também aos parceiros sociais nós vamos ingressar no coração no plano mais duro das tarefas que temos a realizar sabemos que não podemos deixar tudo como dantes as coisas têm de mudar nós sabemos que quando se começa a querer mudar há dois tipos de atitude aquela atitude mais conservadora que começa sempre a pôr problemas e aqueles que arregaçam as mangas e que dizem muito bem se é fundamental atingir esse objetivo arregaçamos as mangas e vamos trabalhar para ele mas agora temos as nossas condições isto não se pode fazer de qualquer maneira esse é o exercício da democracia isto não não é um exercício de autoridade nós temos de conquistar todos os dias a capacidade de diálogo das pessoas para podermos chegar ao final do dia e ter a certeza de que mais uma das medidas que tivemos de adotar será seguramente realizada porque aqueles de quem depende a sua execução percebem o que têm de fazer para que ela possa ser cumprida refiro-me portanto a todos os parceiros sociais sejam empregadores sejam empregados o caminho da conflitualidade que temos visto aparecer noutras sociedades pode ter uma justificação em cada uma delas mas não é o caminho que nós desejamos para Portugal o caminho que desejamos é um caminho de concertação e de diálogo o governo está apostado em atingir em cima do acordo que foi realizado em março deste ano por um outro governo encontrar uma base mais alargada de acordo social para os próximos três anos isso inclui na agenda matérias que são difíceis implicam alterações às leis laborais implicam cortes de despesa importantes no Estado que não vão deixar as coisas como antes implica acabar com institutos públicos e com fundações com aquilo a que chamamos a gordura do Estado temos de acabar com isso até final deste mês nós apresentaremos um programa ambicioso que até final de outubro estará em grande medida conquistizado queremos fazê-lo em diálogo social queremos portanto que tudo o que possa envolver concertação social possa ser bem sucedido não se espantem portanto que o meu apelo seja hoje mais dirigido aos parceiros sociais do que aos partidos políticos os partidos políticos todos assumirão as suas responsabilidades estamos no Parlamento com grande regularidade a trocar opiniões responderemos a todo o escrutínio como quem presta contas à sociedade não nos incomodamos que nos façam as perguntas que nos chamem os ministros que nos espessam esclarecimentos e que nos exijam mesmo aquilo que em tantos anos outros não conseguiram fazer estamos cá para responder pelo nosso programa de atividade mas hoje quero-me dirigir aos trabalhadores portugueses aos empresários portugueses a todos aqueles que no fim do dia quando o Estado fizer o seu trabalho ainda terão muito trabalho para fazer para que em Portugal valha a pena viver como eu sei que vale a pena viver e para que em Portugal seja possível voltar a criar emprego e a fazer crescer a economia estamos todos nas vossas mãos sejam pequenos empresários sejam grandes empresários sejam trabalhadores do setor público ou do setor privado estamos todos nas vossas mãos também quero dizer-vos que este governo não terá cinismos nem hesitações não perderemos tempo a falar daquilo que é inevitável fazer mas queremos fazê-lo da melhor maneira ouvindo aqueles que não têm medo de trabalhar que arregaçam as mangas e como nós sabem que quando houver eleições cá estaremos para ser julgados mas quando essas eleições ocorrerem garanto-vos Portugal não será o mesmo e não será o mesmo porque se tem um governo que sabe o que quer tem um país que sabe qual é a mudança que quer fazer e eu acredito tem sindicalistas trabalhadores e empresários que não baixam os seus braços e que vão lutar para que este Portugal seja diferente do que foi nestes últimos anos não levem a mal que deixo uma última palavra ao meu partido o PSD é o principal partido português durante muitos anos bateu-se por uma mudança grande em Portugal finalmente viu os portugueses confiarem o seu voto no PSD não há governo que resista que volte costas àqueles que foram os seus obreiros desde a primeira hora se o mundo está com os olhos em Portugal e no governo podem ter a certeza está também com os olhos no PSD porque o PSD será indispensável para manter o rumo manter vivo o diálogo com a sociedade não deixar nunca o governo isolado e conseguir todos os dias discutir com toda a gente o que estamos a fazer nós também precisamos muito do apoio do PSD e eu quero aqui publicamente reconhecer o trabalho extraordinário que todos têm feito para que essa alma de mudança se mantenha viva e para que o apoio a este governo nunca falte nas tarefas difíceis que precisaremos de empreender um abraço amigo portanto a todos e tenho a certeza que daqui a um ano quando nos voltarmos a encontrar no Pontal poderemos dizer cumprimos a primeira parte das grandes dificuldades que tínhamos mas trouxemos uma nova confiança e um novo rumo a Portugal um abraço a todos até a noite mas para que tínhamos o Harold que tínhamos e tínhamos que tínhamos um que tínhamos que tínhamos